Chegou a hora Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Em lugares diferentes Ver alguém em minha frente Lamentando seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de anos Que deixei minha cidade Aonde eu fiz tanta amizade Aonde tá meu amor Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade O alguém que me deixou Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade O alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosa e meia adorada Dona do meu coração Vou voltar pra São Luís São Luís São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Foi lá que ficou minha amada Rosa e meia amada Rosa e meia adorada Dona do meu coração Vou voltar pra São Luís Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que foi minha amada